Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma sessão, assim, estendo os meus cumprimentos, colega vereador, na pessoa do meu amigo Matheus, assim, cumprimento o presidente Teiquinha por excelente trabalho que tem feito nessa casa. No último final de semana, a gente esteve na comunidade Arara, onde a gente ali, junto com o vereador Bruno, junto com o nosso amigo Enad, Jair, e toda a comunidade da Arara, onde foi acontecida ali, a festa do agricultor, que acontece há 11 anos naquela comunidade, e, graças a Deus, há seis anos a gente está lá, junto com o projeto social Dia Feliz, porque o mandato de vereador ele vai passar, mas o projeto social Dia Feliz, ele é sim a da comunidade. Então, parabenizar o todo desenvolvido naquela festa linda, maravilhosa, que aconteceu na comunidade Arara. E esse último final de semana, a gente esteve lá no Residencial Ramário, onde foi entregue mais uma creche da gestão do trabalho, uma indicação da gente, em 2021, no mês de março de 2017, uma das vezes que a gente fez o levantamento, onde estavam uns prédios inacabáveis, a creche do Residencial Ramário era um tamanho de um lixão extrema. E, graças a Deus, este último final de semana, a creche Cora Coralina foi instalada ali no Residencial Ramário. Então, parabenizar o nosso prefeito, mais uma obra dentro da comunidade. Queria aqui também parabenizar o nosso prefeito, uma das vezes que a gente indicou um projeto que foi votado lá na sessão Tireirante, no Castelinho, onde estive fazendo esse projeto, que a creche do Jerusalém levasse, sim, o nome da saúde, André Freita de Assis, uma das vezes que andou muito com a doutora Edmar, e fico feliz aqui hoje, doutor Henrique, por você receber essa moção, uma das vezes que a sua mãe, no Portinho do Jerusalém, fez muito com o nosso amigo André da Saúde, e hoje a gente tem lá na nossa comunidade a creche que levou o nome dele, a placa foi instalada essa última semana. Então, muito obrigado ao nosso prefeito por ter atendido aí o nosso projeto e ter funcionado e foi instalada a placa. Uma pessoa que fez muito dentro da minha comunidade, e nada mais justo, alguma data de vereador, a gente lembrar dele dentro da nossa comunidade. Gostaria que, como um amigo Tõezinho, falou a muitos moradores do bairro João Mendonça, ali naquele circo vizinho da Solomital, onde foi assinada a ordem de serviço, e avisar vocês que assinou a ordem de serviço e a obra está, sim, sendo executada. A obra está vindo, a microdenagem depois da Uai Engenharia, que está vindo a escavação, onde vai ser drenada aquela água que vem ali do lado da Solomital e prejudica muitos moradores do bairro João Mendonça quanto do Novo Jerusalém. Logo assim, mais breve possível, ali aquela avenida projetada do Estamotel vai estar pavimentada, quanto ela, quanto a Pedro Alves Santos, quanto mais duas avenidas ali daquele bairro. Vereador. Concedo. Eu só te perguntei hoje porque o prefeito me prometeu o restante da avenida Santos Dumont do bairro Nova América, que é 425 metros, ele falou assim que começasse as duas ruas do Estamotel, ele fazia um aditivo. Então amanhã, provavelmente, se Deus quiser, eu falo com ele, e aí eu vou alertar ele para ele não esquecer. Está bom? Com certeza, com certeza, vereador. E dentro desse aditivo também, a gente tem mais sete ruas no Jerusalém, que o prefeito também falou que vai aditivar para a gente. Beleza, vereador? E gostaria também de agradecer à secretária Regiane pela obra que está sendo executada lá na comunidade de Arara, uma das vezes que a gente indicou, e também colocamos uma emenda impositiva de 100 mil reais para que fosse, sim, reformada e ampliada a escola da Arara, que ela vai levar o nome também do senhor Exílio Corrêa, daquela comunidade, uma das vezes que ele doou toda a área para a comunidade. Então, muito obrigado, meu prefeito, doutor Marcelo, juntamente aí com a nossa secretária Regiane, pelo excelente trabalho que está fazendo aí dentro da nossa cidade. Queria aqui também estender meus sentimentos à família do senhor Salvador Nascimento, que perdeu a irmã dele no dia de ontem, e hoje a gente ajudou ali para que fosse, sim, feito um sepultamento digno para a senhora Rita Nascimento dos Santos. O demais é agradecer a Deus e desejar a todos, no domingo, aquele que é pai, aquele que talvez tenha muito tempo que não fala com seu pai, que não vê o seu pai. Domingo é o dia dos pais, é o dia de você botar a mão na sua consciência e poder visitar seu pai. Talvez ele está acamado, talvez está no hospital, talvez ele está em casa abandonado, você não faz, o dia a dia não deixa você visitar. Então, dia domingo, lembre que você tem um pai que te deu a vida junto com a tua mãe. Visite seu pai, dá aquele abraço e dá a ele um feliz dia dos pais, porque enquanto ele tem vida, porque depois que você perder seu pai, você vai sentir uma dor muito terrível. Graças a Deus eu tenho o meu pai, queria aqui desejar, feliz dia dos pais para o meu pai, dizer que eu te amo, meu pai, porque o senhor foi aquela pessoa que me deu a dignidade que tem hoje. Eu sei que o senhor é um lavradão, um homem do campo, mas me deu a dignidade do homem que estou hoje. Então, muito obrigado, meu pai, por ter junto com minha mãe gerado a vida e um feliz dia de paz a todos os meus irmãos, a minha família e especialmente a todos os seixerenses. Um forte abraço.